Música O trabalho consiste na produção de espumas altamente porosas através do resíduo líquido da indústria de papel e celulose. Durante o processo não é gerado nenhum outro resíduo, fazendo ela assim uma espuma sustentável. Foi escolhido o resíduo da indústria de papel e celulose devido ao fato que anualmente são produzidas milhares de toneladas desse resíduo e atualmente não há nenhuma aplicação industrial para esse resíduo, além de sua queima para geração de energia. O nosso laboratório se preocupa com os temas de sustentabilidade e meio ambiente. E por essa razão nós utilizamos resíduos para a produção de materiais de carbono, assim como o trabalho da Natália, que foi utilizado o resíduo da indústria de papel e celulose na produção de materiais porosos de carbono. A síntese das espumas é feita através da adição de alguns reagentes no licor negro, que é o resíduo da indústria de papel e celulose. Primeiro acrescentado, o material que irá auxiliar na polimerização. Em seguida, o PMMA, que é responsável pela produção dos microporos na espuma. Por fim, o agente polimerizador. Após algum período de mistura, ela é endurecida e fica dessa forma. Após o endurecimento, ela é levada até o forno onde será carbonizado. Depois da carbonização, o material é caracterizado. Para caracterizar o material depois da carbonização, é utilizado microscopia eletrônica de varredura. Nessa técnica, é possível observar a morfologia e o tamanho dos poros gerados pelo PMMA colocado durante a síntese. Conseguimos ver também a distribuição e o tamanho dos nanoporos gerados. Aqui, nós temos o produto final, logo após a polimerização. Esse produto vai passar por um tratamento térmico, que nós chamamos carbonização. Essa carbonização vai nos fornecer o produto poroso de carbono, que pode ser empregado tanto em aplicações simples, como purificação de água, quanto em aplicações mais complexas, que é a estocagem de energia, né? Por exemplo, pilhas e baterias. Para o futuro da pesquisa, está em andamento a produção de uma patente, além de publicação de alguns artigos. Além também sendo estudadas outras frentes para o nosso produto. O Prêmio CRQ serve como um grande incentivo para alunos como eu, que sonham com a carreira na área da pesquisa química. o Prêmio CRQ. O Prêmio CRQ.